Amor, me liga, amor, por que você não quer mais falar com mim? O que eu fiz pra você ficar assim? Tem umas mina que é chata, mas de madrugada chora Tem umas mina que é chata, mas de madrugada chora Não tem ninguém pro c... Vou tacar nessa idiota Não tem ninguém pro c... Vou tacar nessa idiota Tem umas mina que é chata, mas de madrugada chora Tem umas mina que é chata, mas de madrugada chora Não tem, não tem, não tem, não tem, não tem ninguém pro c... Vou tacar nessa idiota Vou tacar nessa idiota Vai, vai, vai Não tem ninguém pro c... Não tem ninguém pro c... Vou tacar nessa idiota Não tem ninguém pro c... Vou tacar nessa idiota Tem umas mina que é chata, mas de madrugada chora Tem umas mina que é chata, mas de madrugada chora Não tem ninguém pro c... Vou tacar nessa idiota Não tem ninguém pro c... Vou tacar nessa idiota Tem umas mina que é chata, mas de madrugada chora Tem umas mina que é chata, mas de madrugada chora Não tem, não tem, não tem, não tem, não tem ninguém pro c... Não tem, não tem, não tem, não tem, não tem ninguém pro c... Vou tacar, 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 vou tacar nessa idiota Não tem ninguém pro c... Vou tacar nessa idiota Não tem ninguém pro c... Vou tacar nessa idiota Vai, 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 vai Não tem ninguém pio, pô, taca nessa idiota Não tem ninguém pio, pô, taca nessa idiota Ela quer o perigo, sabe que eu sou o bicho Escolheu vir pra favela, se envolver com o envolvido Sabe a cidade máxima, sabe que postura é lixo É pra margem sem piraia, querendo fuder com ela Nada muito esplanado, gosto muito de conflito Quando vê nem chama o nome, me chama no apelido E na hora do sexo, me chama de marido Prazer sou o trem bar futuro, pai do seu filho Prazer sou o trem bar futuro, pai do seu filho Uma Jack é uma Jack e o G gosta muito disso Prazer sou o trem bar futuro, pai do seu filho Prazer sou o trem bar futuro, pai do seu filho Nós é o trem bala, nós é o trem bala Nós foguetas tirantes, nós foguetas ganadas Nós é o trem bala, nós é o trem bala Nós foguetas tirantes, nós foguetas ganadas Vai dar pro DJ do baile porque ele tá comigo Uma Jack é uma Jack e eu gosto muito disso Prazer DJ do baile futuro, pai do seu filho Prazer trovados que é futuro, pai do seu filho Uma Jack é uma Jack e o G gosta muito disso Prazer sou o trem bar futuro, pai do seu filho Ela quer o perigo, sabe que eu sou o bicho Ela quer o perigo, sabe que eu sou o bicho Saga cidade masma, sabe que postura é lixo É pra margem sem piranha querendo fuder com o bicho Nada muito esplanado, gosto muito de conflito Quando vê nem chamo não, me chama no apelido E na hora do sexo me chama de marido Prazer sou o trem bar futuro, pai do seu filho Prazer sou o trem bar futuro, pai do seu filho Uma Jack é uma Jack e o G gosta muito disso Prazer sou o trem bar futuro, pai do seu filho Prazer sou o trem bar futuro, pai do seu filho Nós é o trem bala Nós foguetas tirantes, nós foguetas ganadas Vai dar pro DJ do baile porque ele tá comigo Uma Jack é uma Jack e eu gosto muito disso Prazer sou o trem bar futuro, pai do seu filho Prazer trovados que é futuro, pai do seu filho Uma Jack é uma Jack e o G gosta muito disso Prazer sou o trem bar futuro, pai do seu filho Um beijo na boca é coisa do passado A moda agora é... 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 É...